para perceber o que é que realmente... São neste momento 10 horas em todo o território nacional. Manhã de sexta-feira, estamos mesmo em frente da residência do Guse. Tivemos informações de última hora. Neste momento, como vocês podem ver as imagens, a polícia e a procuradoria encontram-se no interior da casa do Guse. Não sabemos o que é que realmente está a acontecer. Mas só para vos enfrascar a memória, recentemente, andou uma polêmica aí nas redes sociais, onde uma jovem, segundo ela, usou o Guse, portanto, de violação. Nós não podemos adiantar se este é o assunto ou não. Mas a verdade é que estamos mesmo diante da residência do Guse. Temos informações que a procuradoria e a polícia, neste momento, encontram-se dentro da residência do Guse. O que é que está a acontecer? O que é que realmente está a acontecer? Nós não sabemos. Vamos encontrar o do plantão e vamos trazendo mais informações. Fique conectado aqui ao show do FED. Mas qualquer coisa está a acontecer. Atenção. Qualquer coisa está a acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Liga-se. Liga-se. Mano. De um tempo de espera, o Guse vai sair. Bom dia. Ok. Portanto, me parece que ninguém vai falar. É um dos agentes que... Vou pedir dar um close aí. Um dos agentes que estava dentro da redência do Guse, que não vai tecer nenhumas declarações. Não sabemos o que realmente aconteceu aqui dentro. Mas a verdade é que desde bem cedinho de hoje, os agentes da polícia e a procuradoria se fizeram presente aqui na redência do Guse. Neste momento, o Guse vai sair e eu vou tentar. Guse! Guse! Frederic! Pode aproximar, professor? Aproxima um pouco, senhor. Ok, está bem. Ok. O Guse diz que fala conosco dentro de alguns instantes. Ok? O Guse diz que daqui a alguns minutos vai falar conosco. Vamos tentar perceber do Guse o que é que realmente estava acontecendo. O que é que os agentes da polícia queriam, estiveram aqui a fazer na sua residência. A minha pergunta é esta, em recordar que recentemente o Guse esteve envolvido em uma polêmica, foi acusado, portanto, de violar uma jovem, onde por sua vez o Guse em sua defesa saiu e reagiu nas redes sociais. Como vocês podem ouvir, a viatura do Guse já está ligada. Me parece que ele vai sair e nós pedimos para interagir com ele. Ele pediu-nos um minuto. Eu não sei se vai ser desta, mas aí está. O Guse vai sair dentro dos instantes e nós vamos tentar. O camarão não sei se consegue ver. Eu não sei se o camarão consegue roubar aí algumas imagens. Nós vamos tentar. Agora sim, o Guse parece que vai sair. Nós vamos tentar conversar com ele para perceber o que é que realmente estava a acontecer. O que é que os agentes, portanto, estiveram a fazer na sua residência. Vamos tentar falar com o Guse. Guse, faz favor. Guse. Guse, podemos só... Podemos dar um minuto só, queremos perceber o que é que... Me parece que há um agente dentro da viatura do Guse. Guse, podemos... Podemos? Portanto, o Guse vai querer se pronunciar, mas me parece que o Guse, neste momento... Eu vou pedir a minha produção. Vamos seguir esta viatura, Zeradinho. Vai prestar alguma... Esta é outra viatura. Vamos seguir para ver o que é que realmente está a acontecer. Vamos a isso. Seguir. Segue, 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 segue. Segue. Ok, nós vamos seguir. Dá uma viatura, Zeradinho. Seve sair, pô. A passada dessa... A vergonha, Zeradinho, sai, caro, pá. Opa. Caramba, espanha, nunca te passa, pá. O cara da Sernic, segue, vai ficar. Vamos a isso. Portanto, nós vamos seguir as viaturas. Portanto, parece que este é um cara da Sernic. Devagar, Zeradinho. Porque nós vamos seguir para perceber até onde vai o Guse. Portanto, este é o que também é da polícia. Estava a tentar nos... Estava a nos abarar para que nós não possamos saber onde vai o Guse. Mas nós vamos saber porque este é o nosso trabalho, ok? Zeradinho, vamos a isso. Aí está. Não sabemos onde vai o Guse, mas o quê? Mas teremos essa informação. Teremos essa informação. Este é o nosso trabalho. Cuidado. Cuidado para termos o Zeradinho. Cuidado para... Assim, assim, assim. Vamos a isso. Portanto, o senhor a tentar nos... Para que nós não possamos seguir o Guse. Mas nós vamos a isso. Vamos a isso, vamos a isso. Zeradinho, tenta, tenta, tenta localizar. Mas provavelmente vão até... Vamos, Zeradinho, vamos, Zeradinho. Vamos apagar. Estou tentando localizar. Está aí, está aí. Ok. Não, bate como. De onde? Não, não foi o nome de lá. Entra, Zeradinho. Estou a ver. Entraram como. Eu estou a ver. Não, entra, Zeradinho. Está aqui. Ah, está bom. O senhor vai passar. É, portanto, eu vou parar aqui, barulho. Aí está, portanto, a viatura do Guse. Nós vamos seguindo. Para perceber onde é que vai esta viatura. Portanto, o Guse não quis dar... O Guse não quis dar declarações. Mas a verdade é que o Guse, em algum momento, vai para... Ok. Tem um carro da série, Zeradinho. Deixa o carro passar. Deixa o carro passar. Só segue. Só segue. Ok. Aí está. Nós vamos seguindo. Ok. Deixa isso. Cuidado, Zeradinho. Ok. Nós vamos seguindo. Ok. Vamos seguindo, Zeradinho. Agora pode andar devagar. Nossa... Cuidado, Zeradinho. Cuidado, Zeradinho. Devagar. Agora não precisa correr, Zeradinho. Está bom? Vamos andar devagar. Anda para esta faixa. Anda para esta faixa, Zeradinho. Devagar. Senão vamos correr o risco de ter acidente. Já sabemos onde vai... Está a ser escoltado por duas viaturas da Sernica. Pedir o meu cameraman. Vira o Zeradinho. Ok? Estes caras... Argumento não tem... Não tem uma boa. Faz tudo devagar. Provavelmente o Guse vai até... Até o comando, Zeradinho. Acho que é o que o Cidro vai. Agora pode andar devagar, Zeradinho. Anda devagar porque já temos aqui a escolta bem feita. Devagar. Devagarzinho. 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 Estes dois caras da Sernica estão-nos a bloquear, como vocês podem ver. No sentido que a gente não possa... Nós estamos a fazer o nosso trabalho com o comandante. Estas duas viaturas são da Sernica. Estão a fazer uma barreira para que nós não possamos passar o Honda e outra viatura. Portanto, ok. Como vocês podem ver. Há uma lenga-lenga aqui. Não sei porquê querem... Porquê que estão protegendo esta informação. Mas a verdade é esta. Como vocês podem ver, as imagens mostram. Estas duas viaturas estão a fazer barreiras para que nós não possamos exercer o nosso trabalho. Aí está. Está um desabaral. Está um desabaral. Como vocês podem perceber, as duas viaturas estão a baral para que nós não possamos passar. Mas temos paciência. Vamos chegar lá. Já sabemos onde é que vai o Guzer. O nosso dever é informar. Aí está. Vejam só que loucura. Vejam só que loucura, meu Deus. Vê lá. Vejam só isto. Inédito. Não, não. Na cena dizem que não precisa pôr isso, não. Inédito. Veja só. Veja só o que os dois agentes estão a fazer. Simplesmente estão a bloquear a estrada para que nós não possamos passar. Brincadeira de mau gosto. O que é isso, meu Deus? Veja só. Eles estão a bloquear a estrada para que nós não possamos passar. Infelizmente, não só estão a bloquear o frete. Estão a bloquear uma série de viaturas que está por detrás de nós. Pouca vergonha. Mas nós vamos seguindo. Vamos seguindo. É assim. É assim. Como vocês podem ver, estão a fazer de tudo para impedir acesso aqui às nossas câmeras de fazer esta cobertura. Coisas de vergonha. Só no meu país. Sinceramente. Vejam isso. Vejam isso. Vejam isso. Aí estão as imagens ilustram. As imagens falam por si. Portanto, os dois agentes da Zernick estão a fazer uma barreira para que a nossa viatura não possa passar. É isto. Uma pouca vergonha. Vergonha mesmo. Como vocês podem ver. Passa para lá, Zernick. Vejam só. Vejam só isso. Que pouca vergonha. Vejam só isso. Zanadini, firma isso. Estamos a ser baratos e não podemos passar. Meu Deus, que brincadeira de mau gosto. Vejam só isso. Vejam só isso. Meu Deus, a polícia está tentando passar para outra faixa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Não podemos passar. Eles estão a fazer de tudo para que a gente não possa passar, para que a gente não tenha informação. A minha pergunta é esta. Sinceramente. Será que não há liberdade? E como se não bastasse um carro do governo a comportar-se assim no meio das tradas. Ele tenta passar para outra faixa. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai parando. Passa para outra. Meu Deus, brincadeira. Muito combustível para brincar. Vejam só. Passa para outra faixa. Zanadini. Estamos a ser baratos. Passa. Tenta passar. Entra assim, Zanadini. Entra daqui e vamos sair de lá. Entra daqui. O que é isso? Meu Deus. A tentar empatar aqui a nossa equipe de reportagem. Passa para lá, Zanadini. As outras viaturas passam. Tenta passar, Zanadini. Vejam só. Vejam só. Passa, Zanadini. Está vendo o que está fazendo? As outras viaturas podem passar menos a nossa. Estão a tentar parar. Não sei com o que. Estão a ganhar tempo para quê. Está para lá o telefone. Brincadeira de mau gosto. Quem me dera se eu estivesse nesse volante, Zanadini. Brincadeira de mau gosto. Que brincadeira de mau gosto. Estamos a ser impedidos. Em plena longe do dia, um cara da polícia fazer zique-zaca impedir a nossa casa. Passa para outro lado. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Faz o seguinte. Vamos passar para outra faixa. Deixa eles passarem e nós vamos andar para outra faixa, ok? Ele provavelmente aqui vamos se dividir. Nós já sabemos onde vamos e nós vamos lá, ok? Aí está, senhoras e senhores, põe na janelinha, solta o meu fundo dos pés. Vocês vão ver a segunda parte. Eu vou explicar o que é que aconteceu aqui. Eu vou explicar o que é que aconteceu aqui. Aí está, inédito. A polícia impediu-nos. A polícia simplesmente impediu-nos. Vocês acompanharam através das imagens. Nós tivemos a seguir. Portanto, essas duas criaturas estão na polícia. Pararam-nos. Não nos deram acesso. Nós fizemos é de tudo. Nós fizemos de tudo. Atenção, você vai ver imagens fresquinhas. Acabadas de ser captadas a 40 minutos. Portanto, nós fomos parados. Essas duas viaturas faziam parte das contas das viaturas que estavam com o Guizel. No total eram três viaturas. Um dos agentes estava com o Guizel na viatura. Portanto, o Guizel não estava só na sua viatura. Estava com um dos agentes. Portanto, fizemos de tudo. Muita fé é que eu não estava com zero. O Zanadino é um medroso, velho. Quem me dera se eu estivesse naquele morango? O Zanadino é simplesmente medroso, velho. Quem me dera se eu estivesse naquele morango? Portanto, está inédito. Umas contas, eu não sei tantas contas, velho. Eu não percebi nada. Até então, estou é maluco. Estou zonso. Estou tentando perceber o que realmente aconteceu nesta manhã com o Guizel. O que aconteceu com o Guizel? O porquê de tantas contas? O porquê de tanto segredo? O que está acontecendo com o Guizel? Há muito mistério. Há muito mistério neste assunto de Guizel. Menino, parecia Nini a ser transferido da BO para uma outra cadeia. Que escolta, meu Deus. Parecia Nini a ser transferido de uma cadeia para outra. Nunca vi isso mesmo. A polícia, abarar aí a nossa equipe de reputagem. Fomos praticamente impedidos. Ok? Fomos praticamente impedidos. Fomos praticamente impedidos. De fazer o nosso trabalho. A polícia impediu-nos de fazer o nosso trabalho. Duas viaturas da polícia. A interoperiam o trânsito. Por que não queriam-nos dar acesso a esta cobertura? Por que não queriam-nos dar acesso a esta cobertura? A pergunta que não quer calar. O que é que está por detrás deste show todo? O que é que a polícia foi fazer em casa do Guizel? Especula-se muita coisa. Recentemente, apareceu uma jovem e acusou o Guizel de violação. E por sua vez, o Guizel, nas suas redes sociais, respondeu às acusações. Negou as acusações da moça. Passado um tempo, hoje, na manhã de hoje, a polícia se fez presente na casa do Guizel. Foram cerca de duas horas, ok? Foram cerca de duas horas no interior da casa do Guizel. Duas horas depois, esta imagem que ilustramos. É o momento em que a polícia e o Guizel saíam da residência. Como vocês podem ver, nós tentamos de tudo. Fizemos de tudo para captar. Fizemos de tudo, mas a polícia, infelizmente, nos impediu. Pararam-nos, despistaram-nos. Nós andamos a cidade toda, ok? Andamos a cidade toda. Liguei para todos os meus contatos. Fui em todas as quadras possíveis. Guizel, nada. O mistério aí. Nós andamos em todas as quadras. Liguei para todos os meus contatos. Ninguém sabia do Guizel. O estranho está aí. Uma hora depois, o Guizel reaparece. A minha pergunta é esta. Onde levaram o Guizel quando nos despistaram? Onde é que levaram o Guizel quando nos despistaram? Despistaram-nos, bararam-nos, desapareceram do mapa. Uma hora depois, o Guizel reaparece na sua viatura sozinho, sem escota. Onde é que esteve o Guizel durante essas duas horas? Esta é a questão que não quer parar. Aí está o mistério. Aí está o mistério. Onde é que o Guizel durante uma hora foi parar com os agentes? O Guizel, depois deste zigue-zague, depois desta batota, ele reapareceu, ok? Reapareceu na sua viatura, sem escota, sozinho. Vamos ver aqui o momento, as últimas imagens. Eu não sei se já temos aí as últimas imagens do Guizel já em casa, na companhia de amigos. A minha pergunta é esta. Onde é que o Guizel estava? Onde é que os agentes levaram o Guizel? Para onde é que levaram o Guizel? Temos aí imagens fresquinhas. Mostra aí na tela, não vou perder tempo com este assunto. Temos aí imagens fresquinhas, ok? Imagens fresquinhas do Guizel. Este é o momento em que amigos, depois de ter regressado, uma hora depois. Este é o irmão do Guizel. Este é o irmão, não sei se é mais novo ou mais velho. Mas este é o irmão do Guizel. Isso foi depois do Guizel regressar. Mas é a pergunta que não quer calar. Para onde é que levaram o Guizel? Quando despistaram a nossa equipe de reportagem. Para onde é que levaram o Guizel? O Guizel por uma hora desapareceu com os agentes da Pesilic. São amigos, já chegaram na casa do Guizel. Você vai acompanhando aí. Muito estranho. O que é que está a acontecer? Quais foram os verdadeiros motivos que fizeram com que os agentes fizessem uma busca em casa do Guizel? E para onde é que levaram o Guizel por uma hora? Quando nos despistaram? Vocês viram. E a minha pergunta. Por que é que nos despistaram? Por que é que estavam com medo de nós seguirmos fazer o nosso trabalho? Há algo estranho nesta história. Que só o Guizel pode se... Aí está o Titus. O famoso Titus Mordone. Portanto, isto foi uma hora depois do Guizel regressar a casa. Amigos, familiares aproximaram-se para perceber do Guizel o que realmente aconteceu. Onde é que ele estava? Guizel não falou às câmeras. Atenção. Não aceitou falar às câmeras. Ainda não se pronunciou. Mas eu quero acreditar que o Guizel vai ainda hoje, através das coisas... Aí está, este é o momento em que o Daivobo também estava lá em casa do Guizel. Portanto, este é o momento em que o Guizel horas depois, depois de um banho fresco, já com seu fatinho azul, saiu para se despedir dos banhos. O nosso repórter, sem sucesso, tentou aproximar-se. Estamos a... Tem áudio? O Guizel vai insultar o nosso repórter. Mas essa Guizel também não tem respeito, pô. Está insultado o meu repórter. Aí está o Guizel já fresquinho, depois de duas horas em pânico. Ok? Depois de duas horas em pânico, o tio Guizel dá calma às caras. Aí está o momento em que duas horas depois, o tio Guizel bem fresquinho sai para se despedir de amigos. Para se despedir dos familiares do Daivobo, já bem fresquinho. E o nosso câmera, eu não sei se... Eu já estava cansado, meus caros. Eu já estava cansado. Pediu o meu colega para se aproximar. E sem sucesso, não conseguiu. Vai lá com gosto. Olha, eu não sei se este último vídeo, temos áudio aí, produção. Temos áudio aí para este último vídeo. Solta, solta, solta. Parece que temos áudio no finzinho. Onde o meu camarada tenta, o meu repórter tenta falar com o Guizel. E o Guizel simplesmente insultou. O Guizel insultou. Eu não te conheço, quem é você? Quero o quê? Sai daqui. O homem, é que tem razão. Estava em pânico. Olha, aqueles tipos da sernique não brincam, mano. Aqueles tipos da sernique que te deixam em pânico, mano. Não riem contigo. São nervosinhos. É normal que ele esteja em pânico. É normal que ele não queira falar com ninguém. Dá saúde, uma imagem aí fresquinha. São imagens frescas. Isto foi por aí, 15 e 40, quando o Guizel estava já a despedir-se dos amigos. Pensa aí, produção. Solta esta imagem, esta última imagem. Esta imagem fresquinha que foi captada. Amém, tudo isso. O momento em que o seu irmão chegou à sua residência. Este é o irmão do Guizel. Não sei se é o mais velho ou o mais novo. Chegou. Me põe na janelinha, produção. Me põe aí na janelinha. Me põe aí na janelinha. Aí está. Portanto, este é o momento, ok? Depois daquele corcor, depois daquele pânico todo, hein? Depois de o Guizel ter sido escoltado pelos agentes que nós não sabemos onde o levaram. Nós fizemos de tudo para ter acesso, para perceber. Tentamos seguir, mas sem sucesso. Porque, infelizmente, fomos baratos. A polícia não nos deixou, portanto, fazer o nosso trabalho. A verdade é que há muito mistério neste assunto do Guizel. Está-se a especular violação. Há quem diz que não. É por causa das viaturas. Vocês sabem que o Guizel tem viaturas luxuosas e caras no interior da sua viatura. Portanto, há quem diz que não. É porque tem carros roubados. Há quem diz que não. Porque é o assunto de violação. Na verdade, a verdade é uma e única. Quem tem a verdade, a veracidade. A versão original deste assunto é o próprio Guizel, que não falou com ninguém. Tentamos sem sucesso. Eu, inclusive, liguei tanto para o Guizel. Liguei para o Guizel e nada. Tentei, como vocês puderam acompanhar no momento em que ele saiu, aproximar a janela da viatura para poder falar com ele. Também sem sucesso. Oh, 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 produção. Eu não sei se o finzinho desta matéria, Onde o meu repórter tenta aproximar para falar com o Guizel. Tem som. Eu não sei se tem som. Oh, produção. Confirma aí. Oh, Black. Me confirma se esse é o trecho. Aqui. Só tem. Dá um montão. Dá. Também não tem um momento em que o repórter tenta falar com o Guizel. Ok. Portanto, este é o momento em que o Guizel, horas depois, todo suegado, todo fresco, como se nada tivesse acontecido. Ok. Está aí o Guizel, todo fresco, como se nada tivesse acontecido. O Daigo, amigo, é a defender. Já passou isso. Irmão, o que é que se passa? Deixa o jovem em paz. Portanto, o Daigo, a tentar defender aí o seu parceiro. Ok. Guizel, já todo fresquinho, horas depois daquele vucu-vucu todo, é importante dizer que a cidade do país parou hoje por causa desta informação que dá conta que o Guizel, ou melhor, que agentes da polícia se fizeram um presente na... Bom, quem me dera se eu estivesse no volante? Eu não ia dizer, não, medroso, meu Deus. Eu estou dizendo, passa essa porra, passando expressão. Ele diz que não, frete, frete. Estranho este assunto do Guizel. Estranho este assunto do Guizel. Quero imagem recente do Guizel, põe na janelinha, vou já saudar meu convidado. Estranho este assunto do Guizel. Depois, do nada, o Guizel desapareceu com os agentes. A minha pergunta, onde é que foi levado o Guizel? Por que o medo da nossa equipe de reportagem? Por que é que pararam a nossa equipe de reportagem? Por que é que não queriam que nós captássemos? Por que é que não queriam que nós mostrássemos onde ia o Guizel? A minha pergunta é essa. Depois daí, onde é que foi o Guizel? Guizel que uma hora depois regressou à sua casa, sem nenhum agente, sem nenhuma escolta. Onde é que foi levado o Guizel? Há coelho neste mato. Essa história não está bem contada. Uma hora depois de tanto bang-bang, muita perseguição, fomos despistados. As viaturas bararam-nos para que nós não pudéssemos ter acesso. Do nada, desapareceram. Uma hora depois, o Guizel regressa à sua casa, sem escolta, sem nenhum agente. A minha pergunta é esta. Para onde é que foi levado o Guizel? O Guizel ainda não se pronunciou em relação a este assunto. Mas especula-se que não. Deve ser aquele assunto da suposta violação. Ouvir rumores de vizinhos aí agúres na casa do Guizel. Que não. Deve ser assunto de viaturas. Da viatura do Guizel. Estou a falar? Não estou a confirmar isso. Estamos a falar de suposições. Está a suposta que deve ser o problema da viatura. Quem diz que a viatura que o Guizel tem é quente. Não. Atenção. Não estou a confirmar. São bocas. Porque até então não se sabe. Qual foi o real motivo deste show todo? Deste show todo. Três viaturas. Meu Deus. Três viaturas. Vejam só. A polícia parou a nossa equipe. É como se estivesse a escoltar um neném. Estava a transferir neném. É como se estivesse a transferir neném de uma cadeia para outra. Três viaturas. Por que de tanta viatura? Até o nosso drone. O nosso... Tivemos com drone e tudo. A nossa imagem. Infelizmente o nosso drone também não conseguiu captar. Desapareceram. A minha pergunta. O porquê de tanta escoltar? Qual foi o crime que o Guizel cometeu? Três viaturas, meus caros. Hã? Não é uma viatura. Não foi uma viatura. Foram três viaturas. Desapareceram do mapa. Despistaram-te e desapareceram. Se eu estivesse no volante, meus caros. Se eu estivesse naquele volante, eu teria localizado. Desapareceram. Eu quero vos contar uma coisa. Depois do South Beach, nós perdemos. Ah, então prestem atenção. Enquanto os dois caros nos bloqueavam, o Guizel e outra viatura desapareceram. Qual era a função dessas duas viaturas? Pararmos. Ok? Enquanto o Guizel e a outra viatura desapareciam. E foi o que aconteceu. Essas duas viaturas que a Mara fizeram perder tempo. Empataram-nos. A função dessas duas viaturas era empatar o frete. Enquanto a outra viatura e o Guizel no volante e outro agente. A minha pergunta. Onde é que foi parar o Guizel? O que é que disseram o Guizel? Uma hora depois do Guizel, ele volta todo fresquinho. Mas olha que eu estou muito aborrecido com esses dois agentes. Eu estou é muito mesmo aborrecido com esses dois agentes. Nós somos livres de fazer o nosso trabalho. Eu estou muito mesmo aborrecido com esses dois agentes. Pela primeira vez alguém me impede de fazer o meu trabalho. Pela primeira vez alguém me impede de fazer o meu trabalho. O porquê de tanta proteção? O que é que vocês vão proteger? O que é que vocês vão esconder? O que é que vocês vão proteger? O que é que vocês vão proteger? Por que é que fomos barados? Por que é que fomos barados? Brincadeira de mau gosto. Liguei para todas as minhas fontes. Fui em tudo que é esquadras. Eu conheço muitos esquadras. Fui em tudo que é esquadras. Primeira, segunda, terceira. Oitava no porto. Oitava no porto. Nada. O Guizel não está. Fui a Sernick. Nada. Liguei para os meus contatos. Guizel, Guizel. Senhor, não sabemos do Guizel. Onde é que foi parar o Guizel? Esta é a minha pergunta. Depois de terem despistado, onde é que foi parar o Guizel? O Guizel que reapareceu uma hora depois. Uma hora depois o Guizel aparece. Como se nada tivesse acontecido. As últimas imagens mostram o Guizel a despedir os seus amigos que foram à sua casa. Preocupados. Esta é a última imagem. A última imagem que nós captamos é esta. O momento em que o Guizel, inclusive, insultou o meu repórter. Meu repórter, meu repórter também. Tanta pena que eu já não estava. Eu já estava cansado. Trabalhei de manhã. Pedi o meu repórter para ir lá para fazer patata de plantão. Não conseguiu sacar nada do Guizel. Se eu tivesse lá, teria sacado qualquer coisa. Ok? Mas digo os meus repórteres. Vocês têm que ser como o Freire. Não importa, mas tem que ir atrás. Você não pode ter medo de entrevistar, mano. Você não pode ter medo de aproximar o microfone. Não importa o que a pessoa vai dizer. Vai bater o microfone. Vai lá, tira. Põe o microfone. Pergunta ao Guizel. Se não quer falar, vai... Tem que ter ousadia. Ô, colegas. Hã? O repórter tem que ser ousado. Tem que ir lá para o microfone. O que é que aconteceu? Eu não sei. Os meus repórteres estão com medo. Não conseguiram sacar nada do Guizel. Aí estão as últimas imagens do Tigo Goufresquinho. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Onde é que foi levado o Guizel? Para onde é que foi levado o Guizel? Para onde foi levado o Guizel? O porquê daquele espetáculo todo logo, bem cedinho, em casa do Guizel? Será por causa da suposta violação? Sim ou não? O que é que está acontecendo? O Guizel provavelmente vai se pronunciar. Mas eu até posso tentar ligar para o Guizel agora em direto. Deixa-me lá ver se vai me atender. Só peça o microfone. Tentar entrar em contato com o Guizel agora. O microfone vai para o Sardif. Deixa-me lá eu ligar para o Guizel agora. Não sei se vai me atender. Eu estou a tentar ligar para o jovem. Não me atende. Deixa lá. Eu posso tentar a sorte. Vamos ver se me atende aqui o Guizel. Ó Zeradino! Calma lá. Eu vou tentar entrar em contato agora com o Guizel. Vamos ligar aqui para o Guizel. Zeradino! Ok. Vamos ver se vai atender. Guizel se vai me atender. Vamos lá. Me põe na janelinha aí. A chamar agora resta para ver se ele vai atender. Depois o Guizel tem a mania de não atender minhas chamadas. Não sei por quê. Tchê, Gugu. Só para dar um oi aqui. Ah, não vai atender, tchê, Gugu. Ele ainda está em pânico. Deve estar em pânico. Eu vi muitos blogueiros aí. Vi muita gente a dizer. Vi muita gente a torcer. Finalmente, finalmente. É bom, é bom, é agora. E depois vi muita gente. Quando o Guizel estava voltando, regressou para casa. Ninguém comentou nada. Estavam todos em silêncio. Não vi ninguém a dizer. É para bem-vindo, bem-vindo. É para não. Esforça aí. A gente só gosta de coisas. Vamos ver. Gregório agiu com a dor. Ah, o Gregório é o bebê da Neide Sofia. Ah, esse celebrou esse. Porque a notícia provavelmente chegou em Angola. Esse Gregório celebrou. Quando viu aí que tchê, Gugu, polícia. Ah, o Gregório. O Gregório celebrou. O Gregório provavelmente esteve a festejar. Quando teve esta informação que tchê, Gugu, a polícia se encalha de tchê, Gugu. Aí está, meus caras. Olha. Mas a verdade é uma e única. Esta história está mal contada. Esta história está mal contada. Algo não está a bater bem neste filme. Guisa desapareceu. Fomos impedidos de filmar. Mostra aí o zigue-zague entre o Fred e a polícia. Essa história está mal contada. Esta história do tchê, Gugu, está mal contada. Primeiro, não queriam que nós filmássemos. Não queriam que nós soubéssemos onde iriam, onde iam levar e levavam o Guisa. Uma hora depois, o Guisa volta. Sinceramente. Vamos para o pronunciamento do Guisa.